O Pinheirinho 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 Menino, esse nosso lugar Vamos, minha gente, vamos a vener Vamos ver Maria e Jesus também Já deu meia-não, já chegou Natal Já tocou o sino lá na catedral É Natal, é Natal, noite do final Bate o sino, vem festa lá na catedral Bate o sino pequenino, sino de Belém Já nasceu Deus menino para o nosso bem Noite escura, preto, véu, mil portões de ouro Anjos brancos, vento, céu, glória, canta o coro Vamos todos nós também Ao resérvio de Belém Vamos adorar, vamos ofertar A Jesus, nossa luz, salvador do mundo Nosso amor profundo Os castores vão a ver Vão com alegria A buscar um novo rei E uma bruta fria Vamos todos nós também Vamos adorar, vamos ofertar A Jesus, nossa luz, salvador do mundo Nosso amor profundo O Oriente vem os três Magos com presentes Reencontrado o rei dos reis Ficam tão contentes Vamos todos nós também Vamos adorar, vamos ofertar A Jesus, nossa luz, salvador do mundo Nosso amor profundo A Jesus, nossa luz, salvador do mundo A noite em que Jesus nasceu Nos céus os anjos cantavam E até os bichinhos da terra Ao lindo menino adoravam No terreiro onde o galo cantavam Ao coré, coré, coró E agora logo o cavalo chegou Procota e procotó A vaquinha aparecendo Foi fazendo mu, mu, mu E o piru foi respondendo E o piru foi respondendo Do, 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 do Na noite em que Jesus nasceu No céu, no céu No céu os anjos cantavam E até os bichinhos da terra Ao lindo menino adoravam O patinho, no céu, no céu, no céu O patinho então fez coa, coa, coa Perguntando o que é, que é E a ovelhinha fez pé, 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 pé Eu já sei o que é, que é Na rosina então pulando Cantar bem, amém, bebi E o parceiro foi cantando Vem de mim, meu Jesus, vem de mim Meninos, ó vinte, ó vinte, apelhei Nasceu o menino chamado Jesus Que vinte, ó vinte, ó vinte, ó vinte, ó vinte Feliz assim, mais vida e mais bela Que os anjos do céu A luz de Natal, Senhor meu amar Vai ai minha roça, com gente da luz Por mim o caminho e a graça almejar E brilha, e brilha, e brilha, porque é Natal Amém, 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 amém Deus, Senhor, meu Senhor Deus, meu Senhor, Deus de amor Hó vinte, ó vinte, ó vinte, ó vinte, ó vinte, ó vinte, ó vinte Dorme e faça, Jesus Noite infeliz, noite infeliz Vem se mar, vem cantar Aos pastores, os anjos do céu A Luciana Senada de Deus De Jesus salvador De Jesus salvador De Jesus salvador De Jesus salvador Noite infeliz Ó Jesus, Deus da luz Qual amável é teu coração Quem quiseste nascer, nós irmãos Vem se mar, vem cantar Aos pastores, os anjos do céu Soa sininho Meninos, meninas Dança-vos, dança-vos agora Sininho Soa sininho Soa sininho Meninos, meninos Meninos, meninas Meninos, meninos Meninos, meninos Meninos, meninos Meninos, meninos, meninos 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 E aos ex-magos avisou que esta noite o Deus do céu em Belém nasceu Clip-clop, 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 clip-clop São camelos a andar que os ex-magos vão levar Ao infante lá na gruta parou adorar Clip-clop, 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 clip-clop A Jesus menino loro leva-me e recenseou São os dois que humildemente hão de lhe ofertar Clip-clop, 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 clip-clop Vamos hoje nós também, todos juntos a Belém Levar nossos presentinhos a Jesus Senhor Clip-clop, 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 clip-clop Uma estrela apareceu e aos ex-magos avisou Que esta noite o Deus do céu em Belém nasceu Clip-clop, 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 clip-clop São camelos a andar que os ex-magos vão levar Ao infante lá na gruta parou adorar Clip-clop, 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 clip-clop A Jesus menino loro leva-me e recenseou São os dois que humildemente hão de lhe ofertar Clip-clop, 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 clip-clop Vamos hoje nós também, todos juntos a Belém Levar nossos presentinhos a Jesus Senhor Clip-clop, 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 clip-clop A manjedoura em Belém Nasceu, nasceu Jesus Para trazer-nos o bem Nasceu, nasceu Jesus A manjedoura em Belém Nasceu, nasceu Jesus Para trazer-nos o bem Nasceu, nasceu Jesus As crianças de todo mundo Este dia sem igual Clip-clop, 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 clip-clop Neste festivo natal Fim de joelhos repetem Com seu olhar infantil Ó meu bom Jesus Que a todos conduz Olhar as crianças do nosso Brasil A manjedoura em Belém A manjedoura em Belém Nasceu, nasceu Jesus Para trazer-nos o bem Nasceu, nasceu Jesus A manjedoura em Belém Nasceu, nasceu Jesus Para trazer-nos, nasceu Jesus Para trazer-nos o bem Nasceu, nasceu Jesus Nas crianças de todo mundo Neste dia sem igual Batei palmas, batei palmas Neste festivo natal E de joelhos repetem Você é o olhar infantil Ó meu bom Jesus Que a todos conduz Olhar as crianças do nosso Brasil Amanhã já vai chegar A linda festa de Natal Que trará para as crianças Mil surpresas sem igual Uma boneca que sorri Vai ganhar a sua elitro Um foguete espacial Vai chegar pro Dorival As crianças do vizinho Vai ter muitos presentinhos Amanhã ao acordar Que alegres vão se dar Um trem que vai bem O Miguel ganhou também Um gostoso, um pão de ló Foi o que lhe deu bom gosto Um bonito violão Hoje vai ganhar no rosto Dão, 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 dão O que ele vai tocar Dão, 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 dão O dia inteiro sem parar Amanhã já vai chegar A linda festa de Natal Que trará para as crianças Mil surpresas sem igual Uma boneca que sorri Vai ganhar a sua elitro Um foguete espacial Vai chegar pro Dorival Criança do vizinho Vai ter muitos presentinhos Amanhã ao acordar Que alegres vão se dar Um trem que vai bem O Miguel ganhou também Um gostoso, um pão de ló Foi o que lhe deu bom gosto Um bonito violão Hoje vai ganhar no rosto Não, 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 não É o que ele vai tocar Não, 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 não O dia inteiro sem parar O dia inteiro sem parar O dia inteiro sem parar Jesus é nossa doce luz Jesus é nosso sumo bem A anjos mil cantando além Cantemos nós também As flores vêm até Belém Ver o menino O menino Deus No seu berço de capim Começa a seimolar por mim Humil de altar para brigar O grande rei dos céus De lá do céu Jesus desceu E humilde aqui nasceu A virgem mãe como é feliz Ao ver que Jesus Por mãe a quis Ao bom Jesus A mãe conduz Os pobres filhos teus Noite feliz Noite de amor Nasceu o Salvador A terra e o céu A alegre estão A terra e o céu Em luz se faz Aos corações Jesus nos traz Que dá amor e paz Amém Amém Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto